Fala galera, hoje depois de algum tempo sem vídeo aí né, vou gravar um vídeozinho pra vocês andando aí mano, na cidade, em alguns lugares que a gente andava antes né, tô com um brother meu aqui ó, então né, vamos dar um golezinho aí, não vou agitar muito não galera, vou ver se coloca alguma musiquinha, às vezes só deixa sem música mesmo que vai ficar da hora galera, é isso então rapaziada, vamos bater mil likes nesse vídeo hein, então galera, antes de começar o vídeo aí, vou falar mano que tá pra chover, então vamos ver tá ligado véi, então se começar a chover mano, aí vou parar o vídeo, então galera, vamos ver quanto tempo de vídeo vai dar pra gravar, mas é isso aí moleque Porra, 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 oi? Nem que foi nada Não pode ir, moleque, vai te dar uma aqui baixa Uouuuu! Você pulou, nem vi! Aí sim, moleque! Vai, pux, 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 pux! Vai, 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 vai! Vai, andron! Vai, andron! Toma? A, não que eu não, não, não vai dar uma aqui Nossa, que table mais crudo que eu fiz aqui Uuuuuh! Vai, estou dançando muito fácil Nossa Senhora Vai, Adriano! Vai! Vamos ver o que dá agora Vamos no fim da hora, não! De baixo, não é o apneco, a senhora vai sair de lado Tem que dar, velho Vai, que rampinha da hora, velho Vai, vai estar saindo de lá, parece que o meu tamuxo Adriano vai vir aqui agora, moleque doido O fio lá da rima, velho Vai, Adriano! Rapaz, bicho pedala demais aqui, velho Uuuuh! Aí sim, moleque! E aí, rapaziada, suave? Então, mano Era pra ter continuado o vídeo agora, né, velho Mas, por que vocês puderam ver? Que eu falei que tava começando a chover Ah, então, galera, eu não ia gravar um vídeo chovendo, mano Que além de... Pô, ficar caindo gota na lente da câmera Deve ficar uma merda, né? E além disso, galera, por isso que o título do vídeo é Ah, rolê que deu tudo errado, por quê, galera? Era pra tá continuando o vídeo Mas, galera, não aconteceu só o imprevisto da chuva No dia de eu gravar Aconteceu isso aqui, ó Caiu! Vocês tem uma noção? Saiu até o protetorzinho do guidão Ó, aqui também, ó É, galera, realmente Dá dó de ver isso, né, mano? Porque, putz... Tudo bonitinho, né? Ainda mais aqui, ó Esse aqui desgastou, velho, tá ligado? Realmente Chega a dar dó, moleque Mas então, galera Era pra ter continuado o vídeo, né, mano? Mas eu vou explicar, velho Tipo assim, eu tava voltando Pra casa, entendeu? Que eu ia continuar o vídeo No outro dia Mas acabou que, mano Eu fui... Tava voltando pra casa, tá ligado? Aí eu fui fazer uma curva só, mano E... Tinha pedra no chão E eu não... Lógico, eu não tava muito devagar E nem muito rápido, tá ligado? Mas mesmo assim, mano E tava chovendo também Então não deu nem tempo De eu pensar Eu banhar o pé no chão Eu acabei caindo, né, mano? Então esse aqui, ó Hoje eu tava gravando aquele vídeo sábado, mano Hoje é quinta-feira, tá ligado? Então hoje que eu tô... Vou dar um jeito nela, né? Porque... Enfim, tava sem tempo, né, galera? Ó, o raladão que deu aqui Né? E aqui na blocagem do cubo Só foi só esse só, né? Mas realmente A bike arrastou muito no chão, né? Porque vocês puderam ver, mano Olha o tanto que desgastou aqui Saiu até o protetorzinho Mas eu já... Arranjei ele aqui de novo, ó Tive que colar com duro epóxi A porquinha aqui, né, mano? Porque não dá pra ficar sem esse protetor Porque esse protetor realmente Protegiu muito o guidão Se vocês puderam ver, ó O guidão tá intacto, velho, tá ligado? Então Esse protetorzinho aqui Tive que fazer uma gambiarrinha aqui Mas Enfim, não tem o que fazer A gente tem que Deixar com o protetor, né, mano? Que ele protegeu muito a bike Mas isso é explicação aí De não ter continuado o vídeo, né, galera? É... Peço desculpa aí pra vocês, mano, tá ligado? Eu... Se você... Ah, você se machucou, lógico Machuquei um pouco, galera, tá ligado? Foi esse lado no joelho aqui, tá ligado, mano? E no outro joelho também, né? Não vou ficar mostrando machucado, não Porque às vezes... Ah, pô, bagulho nojento, caralho Enfim, mano E... Foda que é, tipo Bem na dobra do joelho, tá ligado? Então, quando eu... Dobro e fecho a perna, mano Dobro e abro a perna, na verdade Ele dói, tá ligado, mano? Imagina se fosse andar de bike É foda, tá ligado? Então, tem que esperar assarar um pouco Pra eu conseguir... É... Tiver pra andar bem, tá ligado, mano? Às vezes dá pra andar assim Dá, mano Mas não vou ter aquele mesmo pique Não sei se vocês me entendem Vamos ver se a cola vai segurar, né, mano? Vou colocar aqui, tá ligado? É, galera Realmente a cola aguentou segurar A cola se colou certinho Segurou, né? E, ó Não tá saindo Grudou certinho Então o protetorzinho já tá colocado, né, mano? E vou dar uma dica muito boa Pra vocês nesse vídeo também, galera Uma dica muito boa Pra quando dá arranhão na bike e tal Tá ligado? Então, ó Quando dá arranhão em lugar Que parte preta, lógico, né? Essas partes pretas Tipo blocagem, assim, ó Putz, mano Nossa, isso aqui regaçou Caraca, mano Agora que eu fui ver bem Minha, nossa, mano É, galera Fazer o quê? Cair faz parte Não tem jeito mesmo Então a dica, galera Vai ser Isso Isso Pra quem não sabe Eu não vou botar marca, não Que não ganho nada com isso É Mas aqui, mano É esmalte preto, tá ligado? Então quando for a Risquei um Fiz um risco no meu ar Um risco na blocagem Igual esse aqui, tá ligado? Dá pra você dar uma disfarçada, né, mano? Dá pra você dar uma Uma Como posso falar? Escondida, tá ligado? Uma Tipo uma disfarçada mesmo, né? Que foi arranhada Dá pra você pintar aqui com o esmalte Fica certinho Então, meramente Eu vou passar Uma bucha aqui, tá ligado? Ou um paninho Pra dar uma limpada Porque tá um pouco sujo Aqui, quanto aqui Esse aqui não vai dar Pra esconder bastante Porque, né, ele desgastou aqui Mas vai tirar essa parte prata, né, galera? Então eu vou dar uma lavadinha aqui E Simbora colocar Passar o esmalte Pra tampar esse aqui, né? Então Pega o esmalte assim, ó E Simplesmente, mano Passa aqui, tá ligado? Já vai Vai ver que vai dar uma bela disfarçada já, entendeu? Dá uma escondida nos Nos riscos Que pra quem tem bike preto Isso também é bom Dá pra esconder bastante Né? Às vezes fica de outro tom de preto, mas Vai chamar bem menos atenção Que se tivesse Uma cor prata, né? Que é a cor do Que tava riscada ali, né? Mas é, ó Tamo dando um talentinho Tão vendo como é que ficou, galera? Às vezes o tom de preto não é igual Mas Já vai dar uma boa Boa disfarçada Perto de antes, né? Pô, nem se compara Pronto Aí, ó O bagulho ficou Olha a diferença, galera Não vai dar nem pra ver, mano Que tá arriscada aí de longe, né? Aí, ó Ali embaixo também, ó Pronto Ó, tá vendo, galera? Já deu pra ver que não tem nada de arriscado, né? Já deu um talentinho na bike Então, galera Também tem que lembrar vocês Que tá quase chegando Ao final do mês Então tá chegando no fim do sorteio, né? Então, pra quem não sabe desse sorteio Vê o vídeo anterior Eu vou mostrar aqui algumas fotos Que a galera colocou lá, né? Aqui, ó As fotos que tem nessa hashtag, ó A galera tá postando bastante fotos Pô, reflexo do sol tá acabando O rolê aqui Mas, ó A galera tá postando fotos Tem 1.200 fotos Que a galera tá postando lá, né? Aí, ó Enfim, galera As fotos da galerinha aí, ó As fotos bem maneiras aí, né? As fotos muito da hora É isso então, galera, né? É que eu tenho que dizer pra vocês que Quem não participou do sorteio Tem tempo ainda Pra quem quer saber como é que participa Vê o último vídeo O vídeo anterior desse, né? Que eu tô falando do sorteio É 4 produtos, né, galera? Então, aproveita É isso então, mano Né? Vou terminar o vídeo por aqui E... galera Peço desculpas aí Por... Não ter tempo pra gravar vídeo e tal E... Resolvi gravar esse vídeo Falar de novo Resolvi gravar esse vídeo Pra explicar o que aconteceu, né? E por isso É... Tem demorado mais ainda pra postar vídeo, né, galera? É isso então, mano Like, favorito e falou Tchau 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 Tchau